Se o sagrado está dentro de cada um, como ele pode alimentar tanto ódio? Tante vez que eu já tentei me matar foi... Tenso. As vidas precisam ser salvas, elas não podem esperar. Mano, eu vou ter que contar pra ele que eu tenho depressão e tomo altos remédios. Como é que eu vou falar isso? Pra um cara do Tinder? Quanto mais a gente evita e não fala sobre o sofrimento, parece uma bola de neve. Ele vai aumentar. Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. Vem comigo! Abrigo! Então era tipo, seja um homem, ok? O que é isso? Você vai descobrir agora. Não queira imaginar que a adoção é um ato de caridade porque não é. É estranho porque eu pensava que abrigo é uma casa bem suja, né? Como a gente vê nos filmes. E qualquer pessoa que fale em meritocracia no Brasil, tá falando uma besteira que ela não tem noção do tamanho. Nós somos seres humanos também. Fazemos parte do Brasil. Nós somos originários dessa terra. A inteligência artificial é a nova eletricidade. A inteligência artificial é a nova eletricidade. Vão ser milhões e milhões de pessoas simplesmente desnecessárias. O consumo de drogas é algo que é inerente à própria civilização humana. Quando a pessoa decide que ela vai usar, ela vai usar. É muito fácil, quando você não é alvo desse ódio, atacar quem se levanta contra esse ódio. Você pode se manifestar e nem por isso ser homofóbico, transfóbico. Fé e política se articulam, mas não se confundem. Menino veste azul e menina veste roupa! Que seria este Deus que todos conhecem tão bem? O que manda é a Bíblia, porque é o nosso Deus! Quantos já morreram em seu nome? O ser humano sobreviveu até hoje devido a capacidade que ele tem de se adaptar. A CIDADE NO BRASIL